Salve, salve, galera ligada na TV Knockout. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal. Dessa vez, primeiro de tudo, eu sou o Edson Rodrigues, ao meu lado tem o Sandribas de Campos. E o nosso grande convidado hoje é um veterano, uma lenda do MMA nacional, Edivaldo Gamit. Fala aí, Gamit, suave? Valeu, Edson. Agradecer a minha camarada. Maravilha, satisfação. Primeiro, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso podcast, que é a nossa segunda edição, né, meu amigo? Exatamente. A primeira edição, se alguém quiser assistir, como é que faz? Aqui no nosso canal, você pode clicar no nosso canal. Primeiro, se inscreve, hein, criança. Dá aquele like aqui. Se quiser deixar uma sugestão de convidado, de como ter uma temática aqui no nosso podcast, fica à vontade aí nos comentários. Entrando no nosso canal, nós temos a playlist de podcast TV Knockout lá. A gente vai lançar todos. Já tem o do Henrique Rasputin. Hoje a gente está lançando o do Edivaldo Gamit. que, para mim, é uma lenda do MMA. Como diria Neto, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E olha quem é, o pessoal que escreve aí o Guinness Book, ó. Fica dizendo nesse cara aqui, porque em breve ele pode estar registrando aí alguma marca aí, hein, velho? Exatamente. Pô, só de cinturão? O cara tem nove cinturões que o cara já ganhou, velho? Tá de brincadeira, velho? Gente, você é um pouco meio, sei lá, egoísta, né? Você tem vários cinturões, lutou pra caramba, ganhou de todo mundo. 70 lutas de MMA. 70 lutas. Tá de brincadeira. O cara começou a carreira com 30 anos. Quatro categorias. Como é que é isso daí, cara? Você quer papar todas, mais ou menos? Pô, cara, eu sempre gostei de luta, né? Sempre gostei, desde pequeno. Comecei ali na capoeira, ali, sem muitas pretensões. E de repente, quando me vi lutando profissional, né? Ainda ali uns 14, 15 anos para trás, não tinha muito essa coisa. Ah, vou ser profissional, vou viver disso, vou ser minha carreira. Vou lutar. Como eu tava falando ali com um amigo Sandribas aqui, pô, os caras chamavam pra lutar e ia lá lutar. Aí surgiu a oportunidade de disputar cinturões, inclusive do próprio Thunder Fight. Tudo assim, meio que, pá, de repente. Fui lá, lutei. Acho que eu consegui ganhar. Eu fico muito feliz. É, no próprio Thunder, eu falo do Thunder porque eu tô no Thunder desde o Thunder 1. A gente já vai pra edição 20 e tantas. 23, inclusive. 23, né? Na edição 3, foi a primeira disputa de cinturão que você tava. Você acabou perdendo pro Thiago Pará no 7-7. Depois, passou um tempo, você voltou pra lutar a categoria do 9-3. E aí você ganhou, depois defendeu o cinturão contra o Vitor de Paula. Então, no Thunder Fight, você também é recordista de lutas por cinturão. Verdade, né? E eu, quando eu conheci você, foi no Circuito Talent, acho que lá em Guarulhos, você entrando com sepultura a toda altura. Sempre causando. E já desde aquela época, realmente, você tinha essa de quem aparecer, tanto faz, vamos lá, vamos embora. Verdade. Essa mentalidade sempre foi assim, desde o começo ou chegou um ponto que você optou isso como, teve como opção isso mesmo? Ou é desde o começo? Isso foi uma coisa bem natural, desde o começo, né? Teve um ano que eu fiz 13 lutas e nesse ano eu ainda venci 9. Então, foi até um ano bom. Não foi um ano ruim, né? Só que, tipo assim, eu não tinha um planejamento de que, ah, eu quero fechar o ano ali, pelo menos duas vitórias e tal. Não, embora eu nunca sei quando eu vou ganhar, quando eu vou perder, né? Então, você simplesmente vai lutar, pô, 13 lutas no ano, dá uma por mês e mais uma ainda, né? É, 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 é bastante. E já o meu melhor ano, por exemplo, que foi a nível de publicidade e de vitórias, claro, foi em 2014, quando eu venci 3 lutas e lutei a última luta. Do ano, em maio. Ou seja, fiquei no segundo semestre todo dia sem lutar, mas comi os frutos, né? Fui premiado no Prêmio Oswaldo Paquetá. Sim, é legal. Fiquei primeiro no ranking ali por um tempo, né? Então, depois que eu entendi, já tarde, que tem que ter um planejamento, né? Não dá pra sair lutando, aceitando a luta de todo mundo. Mas foi bem legal. Tem hora que eu vou em eventos aí, inclusive na própria pesagem do Vanderfight, tem ali uns dois, três caras ali com quem eu já lutei. Às vezes o cara tá ali de corner, às vezes o cara tá ali de treinador também, e eu já lutei com ele. Já aconteceu na televisão também. Você tá ali assistindo um evento, alguma luta, aparecer alguém e você fala, eu já lutei com esse cara aí. Ainda bem que tem um Sherdog que comprova que realmente o cara lutou, senão o lutador de MMA ia ser pescador também nessas horas. Hoje tem bastante vídeo, né? E o próprio Sherdog, né? Então, como recordista do próprio Vanderfight, né? Disputa de cinturão, que, pô, a primeira foi 7-7. Foi. Aí depois as duas, 9-3. Quando você me conheceu, que eu lutei em outra organização, né? Foi 8-4, né? Que eu lutei com o Jorge Michelin. Foi, é verdade. Pode crer, pode crer. Ele ali com o Sepulturão. E, enfim, sempre aceitei luta, né? O Jorge Michelin era um cara perigoso, um cara que... O cara não coloca nem mandagem na mão. É, o Michelin é certo, pode crer. Ele não faz nem com mandagem. Ele põe a luva e... Até porque ele manda soco. Só vai pro pé e já era. Exatamente. Eu sabia o plano do cara e não conseguia escapar. Então, sempre aceitei lutas. Me chamou, paga o café aí que eu tô indo. Aqui, agora você falou um negócio aqui que eu achei legal. Você falou que você entra com Sepultura. Você gosta de rock? Você já vem... Quando você vai pra luta, você tem uma música específica? Ou depende do... Como você já ouviu muitas bandas... Não, agora eu vou entrar com aquele som. Agora eu vou entrar com o evangélico. Entra com o evangélico. O evangélico não vai entrar. Não entra não? Eu sou ateu, cara. Que isso? A vida inteira. É, meu? Praticamente desde os meus... Depois vem outras perguntas aí sobre o ateu, então. Sobre o ateísmo. Desde os meus 13, 14 anos, já sou descrente em um deus, né? Então, sou tranquilo com música evangélica, gótica. Inclusive, já ganhei de caras... Que tem bastante, né? Tem bastante nesse circuito de MMA, né? Sempre o pessoal tem essa religião, essa espiritualidade forte, né? Ó, tá aí, ó. Uma enquete que a gente quer fazer pra você aí. Você sabe qual música evangélica foi mais tocada nos eventos de MMA? Campeão! Exatamente. Eu apostaria nessa também. Não tenho estatísticas, mas... Aquela entra na minha casa... Aquela não, né? É, essa eu acho que já não. Acho que é essa do campeão. A do campeão. A do campeão. Eu já ganhei de dois que entraram com essa música. É, eu já ganhei de dois. Eu acho que os caras já arrumaram outra música, já. Estou começando. Então, inclusive, né? Na verdade, vira o mês do pessoal. Pô, cara, você é um lutador aí até que politicamente, assim, consciente e tal, né? Tem um posicionamento político e tal. Porque, na verdade, eu não era lutador, né? Eu sempre gostei de rock, sempre estive envolvido ali com movimentos punks, né? Movimentos sociais, antes de ser lutador. Então, na verdade, eu sou... Papai, não é o velho batuta! Eu sou ali um militante. É, é. É o velho esforço, né? É, eu conheço demais, hein? Isso, eu... Eu sempre fui ali um militante, né? De movimentos anarquistas, punks. E depois que eu me tornei lutador. Inclusive, muitos amigos meus, assim, ativistas, militantes mesmo de movimentos sociais, ficam até surpresos, né? Porque eu gosto da luta, naturalmente, né? Não corro, não saio pra porrada mesmo. Só que trabalho ali também o meu lado Edivaldo, o meu lado Edivaldo, né? Não o Edivaldo Gomes. É, você tem uma posição política que é bem diferente do cenário das lutas, de um modo geral, né? Porque, de um modo geral, a galera da luta é um pouco mais da direita, votou no Bolsonaro. Isso, galera, eu tô falando de modo geral, naturalmente tem suas exceções. Eu tô falando de um modo geral. A galera que você acompanha é posicionada à direita, mas assim como o Henrique Rasputin, que tem uma posição um pouquinho mais à esquerda, e você é um cara mais anarquista, como é que funciona essa situação pra você? Dentro do cenário isso tem alguma interferência ou é só no pessoal mesmo? Eu acho que só no pessoal, né? Inclusive, eu não escondo que eu sou ateu, né? Que o anarquismo tem mais a ver com o lado esquerdo político, né? Do que o direito, natural. E, embora eu não defenda nenhuma bandeira política, né? Mas, com certeza, sou contra esse governo atual que temos aqui no Brasil. E eu tenho muitos amigos lutadores, embora a grande maioria realmente defenda um posicionamento político de direita. Nós temos aí lutadores antifascistas, lutadores... É, tem, tem. A gente tá sempre aí nas manifestações de rua mesmo, sempre nos posicionando, né? Fico bastante feliz que eu não esteja sozinho. Assim como na capoeira, no jiu-jitsu, né? Em todas as modalidades que eu pratico aí, sempre tem um pessoal que se posiciona corretamente socialmente, né? Isso te abala de alguma forma? Porque eu acredito que a... Eu não conheço muito do anarquismo, né? Mas eu vi aquela de por cima, né? A superfície da parada. É difícil de explicar, da galera compreender a ideia do anarquismo em si? Olha, é difícil. É difícil porque o anarquista, né? Ele é um tanto utópico, né? Eu acredito que as minhas atitudes anarquistas às vezes se contrastam com a realidade que vivemos, né? Não dá pra eu ser anarquista 100%. Eu vivo meu método anarquista, o não ao governo, não há nenhum tipo de hierarquia. Aí vem a questão das artes marciais, né? Que a questão da arte marcial é muito voltada pra essa hierarquia, né? Eu respeito a hierarquia. E é uma coisa que eu respeito muito. Embora eu tenha esse posicionamento anarquista, eu respeito aos mestres, a ancestralidade de cada modalidade, né? Seja na capoeira, no jiu-jitsu, no muay thai. Eu respeito muito os mais velhos, né? Cada um tem que estar no seu lugar. O professor, o aluno, o mestre, cada um tem que estar no seu lugar. Então, enfim, eu acho que me chateia, né? Me chateia os lutadores terem uma boa parte, os lutadores terem uma visão fechada para o mundo, né? Mas não dá pra mudar todo mundo. Você joga a ideia ali. Eu estou envolvido com movimentos anarquistas desde os anos 90, desde quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Eu sempre estive. Então, muito antes de eu começar a lutar qualquer coisa. Na verdade, eu sempre estive ali mais punk, né? E coisas que eu participei de bandas, de eventos e tal, coisas que a gente falava ali quando eu tinha 14, 15 anos, elas são tão reais hoje, né? Ou seja, passou-se ali 30 anos, 35 anos, eu ainda continuo com a minha mesma ideia e o mundo está cada vez pior. E não é só o Brasil. Sim, geral, né? Eu falo do mundo inteiro, né? Enquanto existir essa diferença de classes, enquanto existir o domínio político, o domínio empresarial. Agora, nesse momento de pandemia aí no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Alguns amigos nossos, inclusive desse mês de M&A, ficam falando, ah, defender a economia, a economia não pode cair, a economia não sei o quê. Na verdade, muitos deles são pobres trabalhadores que nem vão participar do lucro dessa tal economia. Sim, a participação dele, na verdade, é batendo uma eterna, tá ligado? É o salário mínimo, entendeu? Então, enfim, esse governo, cara, esse governo nosso, atual, agora eu vou falar do governo, né? Ele consegue colocar o pobre contra a própria classe dele, né? Ele consegue colocar o pobre contra a classe pobre dele. Porque aquele pobre ali, ele se acha um pouquinho melhor, aí ele acha que ele já subiu um degrau aí na escala da sociedade, né? Então, ele defende o capitalismo, o capitalista, como se ele fosse o capitalista. Ele não entende, não esquece, enfim, que o capitalista é quem lucra com o capital, né? Ele é uma engrenagem que faz dar o lucro pro cara. Exatamente. Ele é essencial, mas pra dar lucro pra outro. Ele é um trabalhador, né? Um proletário, que foi dali que surgiu o anarquismo, né? O anarquismo surgiu ali dos proletariados pra lutar contra o capitalista. Porque naquele momento que surgia ali, eles entendiam o capitalista como o detentor do capital. O que lucra com o capital, né? Não que eu vou ter o meu emprego e o meu salário, aí eu vou ser o capitalista. É, porque a galera confunde entre você ter um salário, comprar lá na loja, seu carrinho, sua geladeira. Você acha que você é capitalista por isso, mas não é bem assim, né? O capitalista é o dono do Itaú. É a dona da Magazine Luiza. Esses caras é o... Quem ganha dinheiro, né? Exatamente, né? Quem ganha dinheiro. Exatamente. A gente não, a gente fica ali, ó. Recebe aqui, gasta aqui. Recebe ali, gasta aqui. É, tudo contadinho, né? Exato. Então, pô... Então, eu fico chateado, na verdade, né? Mas tem muitos amigos aí que se posicionam na direita. Não tem como, né? É. Inclusive nas minhas redes sociais, por exemplo. Eu costumo falar, não escrevo ali e tal, mas eu penso. Meu, se você tem esse posicionamento de direita, mas ainda está ali na minha rede social, é porque alguma coisa nós temos de ir em comum. Em alguma coisa. Pode não ser no posicionamento político, mas pode ser... Você pode fazer jiu-jitsu, eu também faço. Então, beleza. A gente vai ser amigo. Você faz capoeira. Pô, legal. Eu também faço. Então, a gente vai ser amigo. Então, em alguma coisa ali, a gente tem alguma coisa em comum. Então, já fique satisfeito de eu deixá-lo na minha rede social. Então, fica quieto daí, pô. Não vem escrever nas minhas postagens, não. Liberdade de expressão. Não dá opinião aqui. Não chamei, não pedi a sua opinião. Eu não pedi a sua opinião. Vai escrever na sua página, pô. E rolam os debates desse ainda? Pô, cara. A rede social é um negócio que eu vejo, por exemplo, o Facebook. Eu vejo o Facebook como o meu livro. Tá ligado? Como o meu livro. Como se eu tivesse escrevendo... Seu diário. Exato. Exato. Meu diário. É o meu. Então, se eu tivesse o meu diário ali, um caderno em casa, que eu não tenho, mas eu poderia ter. Eu escrevo ali e pronto. Ninguém vai abrir e escrever alguma coisa. Exato. Você é um cara futurístico, pô. Esse negócio de ficar escrevendo no papel, acabou. O negócio agora é digitalizar tudo. Pois é. E mortalizar as nossas palavras na internet, né, velho? Então, a minha página ali, eu que cadastrei, eu escrevo o que eu quero. É isso mesmo, cara. A pessoa ali vem querer debater. Aí tem hora que fala, mano, eu não debato, cara. Eu mando se fuder. Então, mano, nem respondo. Se a pessoa que eu gosto, se a pessoa que eu gosto, a pessoa que eu falei, tem alguma coisa ali em comum, eu nem respondo. Deu uma risadinha ali, porque você coloca a carinha de risada, aí pronto. É, parece que tá tudo bem, né? Você manda uma ofensa e kkk, entendeu? Exato. O vai se fuder vem só no balãozinho, vem o balãozinho, vai se fuder. Aí ele escreve. Vai se fuder, pô. Demais. Você é fono, viu? Durante as eleições, inclusive, cara, durante as eleições, que nós tivemos umas eleições aí muito hostis, né? Tenebrosas, né? Sim, muito hostis, né? Muitas brigas familiares, ciclos de amizades sendo desfeitos, né? Não, só por gente que entende de política também, né, velho? É, só por especialistas no assunto, né? É complicado, cara. Pô, aí teve um cara, teve um lutador aí de peso pesado, cara, que me desafiou. Na verdade, me desafiou, querendo lutar comigo. Primeiro que ele fez uma postagem lá, né? E me marcou. A porra de marcar você numa postagem. Aí tá chamando, né? Falei, meu irmão, só que ele fez uma postagem e me marcou como se eu fosse um mau caráter, um mau caráter. A postagem falava não sei o que, do mau caráter, tal, tal, tal. Aí foi e me marcou, mano. Na hora, eu já mandei eu escrever. Ele falou, meu irmão, me apaga dessa porra, dessa postagem aí, mano. Isso é coisa de marica, cara. Entendeu? E olha que eu não sou homofóbico, porque tem muito gays aí que são mais machos que os caras. É, o marica virou mais uma coisa de frescura, né? O cara tá sendo fresco, na verdade. Isso, exatamente, né? Falei, meu irmão, apaga isso aí, mano. Você vai ficar me marcando uma coisa de Facebook? Você tá louco, meu irmão? Aí depois ele foi e mandou mensagem, né? De que... Xingando, ô, seu bosta, que categoria você tá lutando? Eu mandei pra ele, falei, meu irmão... Escolha a categoria que eu bato peso. Eu luto em quatro a categoria. O cara já lutou em quatro, filho. Eu mandei meu endereço pra ele. Falei, meu irmão... Tá aí meu endereço, cara. É só colar na minha quebrada, tá ligado? Não vai ter público, não vai ter ingresso. Ó, aí você tá dando a de rens, o povo. É, tá ligado? Aí você tá dando a de rens. Você tem que ser que nem o Valide. Já tem que fazer um evento. Ó, deu um Thunder Fight. Vai botar o seu sintoma contra esse cara? Acho que não vale a pena. Não, não vale. Não, aí não. O cara tem que merecer. É verdade. Enfim, mas é o sucesso. Passa aqui, aqui na rua, meu irmão. É, é um jogador, entendeu? Acho que ele até tentou... Ele até tentou fechar a luta nos eventos aí. Eu não sei se eu mandei mensagem para o dono do Thunder Fight. Eu falei, mano, nem me chama para colocar com esse cara, não. Porque eu... Não vai ter... Na hora que chegar na pesada, eu já vou levar uns camaradas. Já vamos morar com uma dor na cara dele. Enfim. Não precisa saber como é que é o nível da hostilidade na rede social. Então tem muito isso, né? Mas eu evito, assim, debater. Eu evito debater. Quando eu falo ele, ou eu deixo lá quebra, dou uma risadinha, ou eu vou se fuder. Se tudo assim. Eu também tenho alguns critérios. Eu publiquei muita coisa. Na época da eleição, e às vezes eu dou aquela provocada. E como a maioria do público que me tem na rede social é lutador, é amigo de lutador, acaba gerando um debate muito longo, né? Só que eu tenho alguns critérios. Se você comentou, eu até respondo. Sim. Mas se o seu comentário seguinte desse foi a mesma coisa que o primeiro, eu falo, ah, você só está causando. Só está reproduzindo. É, fica aí, então. Você passa o número para ele e fala, me liga, cara. Me liga, vamos trocar uma ideia. Pode expor aí os problemas. Quando você vê que o cara está repetindo a mesma coisa, você fala, ah, não está afim de trocar uma ideia. Ele só quer falar e... No começo, então, era Edivaldo Gamit. Aí foi para imparável. Mas a gente pode também colocar um outro aí, né? Salvador de eventos. Quantos eventos que você estava em casa lá, curtindo a sua casa, e de repente o pessoal te liga e fala assim, Gamit, me salva. Você fala, amigo, só Jesus salva. Você fala isso, não? Verdade, não. Olha, cara, a segunda disputa de finturão que eu fiz no Thunder, né? Como eu estava falando com você, eu já era final de ano, né? Eu estava ali só treinando com meus amigos, Mato Maluco, inclusive, que acho que ele ia fazer, não sei se ele ia fazer a estreia no UFC. Aí o lutador que ele ia fazer tinha as características parecidas comigo. Aí eu fui fazer o Spar com ele, né? E no Spar estava o Leonardo Cabeção, que era o... Detentor do cinturão, é verdade. Que ia lutar, não. Ele ia lutar. Ele ia disputar o cinturão. O Cabeção estava no headline para lutar. Isso. Aí o Vagnão era canhoto, eu sou canhoto. Aí o Leonardo falou, pô, viu em mim ali, né? Falou, ó, vem entrar comigo. Então era já final de ano já, em novembro, eu já estava fazendo o Spar com o Marcos Maluco. Aí o Leonardo estava lá no Spar também, né? E me chamou. Aí eu fui fazer um Spar com ele também lá, do outro lado de São Paulo, na China lá. E beleza. Só treinando, de boa. Dando aula. Inclusive, eu tinha até um exame de graduação para fazer no dia com os meus alunos, no sábado, né? Não foi? Exame de graduação, né? Nós fizemos um exame de graduação de manhã e na quarta-feira o matchmaker do Thunderfight, né? Foi e me ligou. Falou, irmão... Chegou o seu Pacheco? Não, era o antigo. Era o Magna ainda. Era o Magna. Aí ele me ligou na quarta-feira de manhã e falou, pô, tem uma luta aí pra você. Eu falei, pô, qual que é? Com quem? Aí ele falou o nome do cara, Thunderfight, a luta principal e tal. 9-3, o preço que você tiver mesmo. Você já está sempre quase no peso. Falei, beleza e tal. Fui lá, dei uma olhada no cartel dele, nos vídeos, procurei. Tinha cinco lutas, parece, né? Cinco vitórias, inclusive. E aceitei. Aí ele ainda falou, falou, ó, mas não vai ser o cinturão. Ia ser, tal, com outro lutador e não vai ser. Aí depois parece que eles resolveram lá, o pessoal resolveu fazer o cinturão. Falei, maravilha, então. Né? Aí eu fui lá, lutei. Pô, fui na quarta-feira, fiz um camp rapidão lá, fui lá, lutei e ganhei por ponto. Né? Eu achei que eu poderia ter ganhado por decisão dividida. Foi uma luta pau a pau. Mas deram unanimidade, inclusive. Beleza? Eu machuquei ele, né? Eu estive perto de nocauteá-lo no finalzinho ali, faltando, acho que uns 15 segundos ainda. Acertei uma mão esquerda, pra variar. Ele deu uma balançada ali. E o moleque forte, né? Era o quê? Uns 6, 7 anos mais novo do que eu. Ele não era tão novo, né? Eu que sou bem mais velho mesmo. Mas é como eu falo, cara. Como você falou aí, né? O cara absorveu a derrota. E eu não ouvi mais falar do Wagner, não. É verdade, sim. Ele, depois o evento Thunder Fight ainda deu mais uma chance pra ele, né? Por ele estar sempre ali no Thunder Fight. Acho que já tinham feito outras lutas no Thunder Fight. O Thunder Fight deu mais uma chance pra ele pra lutar com o Victor, né? Num outro evento aí, o Fusion. Isso, o Fusion Fight. Onde daria uma vaga pra... É, seria o cinturão interino do Fusion Fight. Seria a disputa do cinturão interino do Thunder dentro do Fusion Fight. Que o Fusion Fight, como o nome diz, olha aí. É uma fusão, né? Entendeu? Alguns eventos lá e o Thunder tava lá envolvido. Foi, foi um evento grande, inclusive. Foi, foi legal. Teve Muay Thai, teve várias lutas. E eu fiquei lá assistindo, né? Inclusive, essa luta que me interessava, que eu sabia que seria o meu desafiante. No qual o Victor ganhou, né? E aí eu fui lá, inclusive, com o meu cinturão original. O interino, meu pai. O interino não é nada. Aí, inclusive, deram o mais bonito pro interino. É, pode crer. A gente teve uma atualização de cinturão. Tanto que é esse aqui que a gente tá aqui agora. Sim, ó. Com esse N vermelho, mais cravejado e tal. O anterior não tinha todos esses detalhes. O Gamet ganhou esse anterior. Aí, quando ele viu do Victor, ele ficou um pouco chateado. Já ficou, e aí? Como é que é? O interino tem um cinturão mais bonito. Como é que é? Eu rapidamente fui lá e ganhei. Já resolveu rapidinho. Essa segunda disputa do Nome Thunder Fight foi assim, de última hora. O Imortal, né? Que é do Stefano Sartori. Pô, numa quinta-feira, o Stefano Sartori me ligou o Gamet. Salva o evento aqui. Quinta-feira? O evento vai acontecer no sábado. Sim. Uma quinta-feira. Nossa. Pô, salva o evento aqui. Pô, qual a categoria? Falei, mano, o peso que você tiver, você vem. Uau. O peso que você tiver, você vem, cara. Aí, pá, pra lutar com quem? Com o John Allen. Pô, ele foi lá pro Segura e ele sabia quem era, cara. Ele já tinha cogitado essa luta aí, né? Antes. Acho que também quando eu estava numa ascensão, tá? Mas, na verdade, as minhas ascensões, eu sempre estive mais velho do que a galera, né? Do que o pessoal. Então, há todas as minhas ascensões. Tanto quando eu ganhei o prêmio Oswaldo Paquetá, quando eu fiquei primeiro de ranking, eu já tinha ali 37 pra 38 anos. Ah, é verdade. Então, não mudou muita coisa na minha vida, né? Até por questão da idade. Mas aí, fui lá, fiz a luta com o John Allen, né? Fiz a luta com o John Allen. Eu não... Eu não... Pô, cara, eu não me sinto escada. De repente, os caras aí até me veem ali, não. Chama o Gambit que ele vem, mano. O cara é doidão, ele aceita, tá? Dá o café pra ele, o hotel, ele vem. É, eu acho que é muito mais de... Realmente, a gente sabe que tem algumas escadas no MMA. Infelizmente, isso acontece até no UFC. Isso é inegável, sabe? Tem lutas que você... Faz parte do mecanismo. Faz parte. E vai ter atletas que é mais interessante que outros. E aí, às vezes, o evento acha que tem que investir nesse atleta, enfim. Só que eu acho que, no seu caso, é mais da parada de não ter dor de cabeça. Porque tem muita atleta que você tem que negociar muito, sabe? Tem que fazer um agrado, tem que falar, você é demais, cara. Poxa vida, você é muito. Verdade. Então, você já é mais tranquilo. Quer lutar? Quero. Enquanto que é a bolsa, beleza, entendeu? É um chororô danado, né? Sim. Não, tem atleta que é complicado. Nossa senhora. É uma mitad vale de transporte. É, então tem... Nossa, e depois da passagem não vai ter o isotônico pra eu tomar? Por exemplo, o Thunder. Eu falo muito do Thunder porque eu trabalho direto no Thunder desde o Doom, né? Então, o Thunder Fight, desde o começo, o Marcelo, ele tem uma ideia de estrutura que é a mesma que você vê hoje. Desde o Thunder 1, é a mesma estrutura. Então, é uma visão já diferente de evento, né? Não é... Vamos... É mais focado no show visual. Vamos crescendo, vamos fazendo. Vamos fazendo, não. Já cresceu com um visual legal. Só que a galera acha que esse visual quer dizer que a galera tem muita grana, tá ligado? Sim. E não é bem assim, tá ligado? E tem muita atleta também que se vende como sendo o que ele não é. Sim. Porque tem muita atleta que você fecha uma luta e ele não divulga nem a própria luta. Porra, cara. Sabe? De falar, ah, não, eu vou lutar em tal lugar, hein, galera. Ele nem a própria luta, ele não divulga. Mas é esse mesmo atleta que quer negociar bolsas altíssimas. Sim. E às vezes você olha pra esse cara e fala, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Se você não quer a luta, você fala, não, não quero a luta. Não dificulta a parada, tá ligado? Sim. Não, isso tem muito. Sim. Eu acho que já semana que vem, a gente vai até fazendo um marketing aqui de um outro trabalho paralelo. Nós vamos começar, eu e com uma equipe, a gente vai começar a desenvolver um trabalho de marketing na carreira do atleta. Vamos trazer um pouco de conteúdo sobre esse aspecto. E o que me chamou a atenção foi justamente pesquisando sobre isso. A gente tem a produção do programa Vida de Campeão, que fala sobre os campeões brasileiros de MMA, quer dizer, os brasileiros que são campeões de MMA. Não importa se é um evento de dentro ou fora do Brasil. Então, são os brasileiros que são campeões de MMA. E entrevistando esses caras, conversando com eles, e pesquisando também, né, pra encontrá-los nas redes sociais, rapaz, é uma dificuldade enorme. Você filma com o cara, você gasta tempo, vai até lá, às vezes pega um hotel, pega um transporte, chega lá, filma o cara e o cara não te ajuda nem a divulgar a imagem dele. Quando você vai pra rede social do cara, você digita o nome dele, no Instagram tá um nome, no Facebook tá outro. Às vezes o Instagram é bloqueado. O G9 e o outro. Não, aí você vai pro Facebook, você tenta achar o cara no Facebook, tem um distintivo do clube dele na foto de perfil. Na foto de capa, que ele poderia explorar, colocar alguns patrocínios. Patrocínios, tá o cachorro dele. Não, se for namorado, não tem problema, tá a imagem dele. Você vai no áudio, tem uma foto com a vovó, com o outro tipo de filha. Você nem sabe que o cara é lutador, você olha só, não acha que não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara, então dificulta um pouco isso, entendeu? Não tem uma integração, você não tem uma comunicação integrada dentro da... O cara não sabe se vender, não sabe usar o social pra isso, né, cara? Exatamente. Na época eu lembro, porque o Magno falou, pô, o Gambit divulgou a luta em três dias, mais do que os caras tinham divulgado... E foi muito de estratégia. Por exemplo, nós tivemos uma conversa aqui a semana passada com o Rasputin. Em alguns eventos, ele tinha a bolsa, ele falava, eu não quero essa bolsa, essa bolsa não é o suficiente pra mim, então eu quero ingresso. Você me dá 200 ingressos? O cara assustava, falava, tá, ele vendia e ganhava 3, 4, 5, 6 vezes mais a bolsa do que o Bolsonaro. Até um tempo atrás tinha uma galera que queria polemizar essa parada, tá ligado? Tipo, ah, você vai pagar o atleta com ingresso, o atleta... Ué, mas cara, é só você, você tá todo dia na academia, você fala, ó, vou lutar, quer comprar a conta. Aconteceu comigo, como não, gente. Tanto isso funciona, tanto isso funciona que, ó, Leandro Compre, o cara ganhou dinheiro, assim, eu não tô dizendo que o cara ganhou bolsas de UFC, mas dentro do cenário nacional, ganhou bolsa boa por causa de ingresso, Henrique Rasputin, Robson Punk, Marcelo Matias, esses caras tudo faziam dinheiro com ingresso. O cara vendia ingresso pra cacete, pegava uma parte dele e muitas das vezes era meio a meio, metade do atleta, metade do evento, super justo, não tem nada de errado. Vou falar pra você, mano, o lutador é burro, cara. Os caras se iludem, porque tudo eles acham que é o UFC, né? Tudo eles acham que é o UFC. Aí, igual eu falando, né, os caras não querem ajudar o evento nacional, né? Os caras não querem ajudar o evento nacional, mas querem ir pro UFC. Por exemplo, o cara vai lá, vai fazer a primeira luta no UFC ali, vai ganhar ali 10 mil dólares, 15 mil dólares, sei lá, deve ser mais ou menos as primeiras lutas, né? Pô, imagina, ele acha que ele tá sendo explorado aqui pelos eventos nacionais. A diferença é gigantesca, né? Pra quem tá ganhando 500 conto, mil reais, o cara já vai pro UFC, vamos fazer aí oito vezes, vai, cinco vezes cinco, vai, vamos fazer aí, vai cinco mil dólares que ele ganha. Exatamente, essa é a parada. No cenário atual, não é difícil de você entender que os eventos nacionais não têm grana, tá ligado? Você pode ver a staff do cara, normalmente é uma staff reduzida, você vai ver o cara que tá, ele é matchmaker no dia, ele tá cuidando também da parte de gerente. Então, os eventos, na verdade, se viram com o que tem. Então, quando o atleta chega com toda a pompa e banca, não, você tem que valorizar o atleta, como se o evento tivesse todo o dinheiro na mão e não quer soltar, tá ligado? Mas quando chega no UFC, aceita a bolsa de 10 mil dólares. 10 mil dólares pro UFC é 500 conto no EVMA nacional, entendeu? Pro UFC, 10 mil conto é suavaço. Porra, tanto que tem lutadores aí, né? Tanto que a bolsa mais baixa deles, né? É início, você chega lá com 10 mais 10. É a bolsa mais baixa. Sim. Ah, não, mas eu ganho outras coisas, ganho com patrocínio. Tá, no EVMA nacional também. Tem muito, acabei de dar exemplo. Henrique Rasputin, essa galera toda ganhava dinheiro, e aí? O problema é que eu acho assim, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, se os caras for fazer campeonato de bolinha de gude, se os caras for fazer campeonato de rodar pião... Já faz a casa de apostas. Vai lotar, vai ter casa de apostas, vai ter ingressos todos vendidos, você não vai ter cadeira pra sentar, isso, digamos, como a gente tá falando em termos de público. Agora, aqui no Brasil é só futebol, velho. Mesmo assim, o futebol já tá começando, já a galera ficar em casa, esse tipo, que ninguém aguenta mais ir até o estádio, porque gasta muito dinheiro também. Então, se só tem espaço... Olha a violência que acontece aí nas ruas, né? Inclusive no ar, lá. Só tem espaço pro futebol. O MMA ainda, eu acho que ele ainda supera os outros esportes, porque ele ainda tem um canal específico, apesar de não passar nada de MMA nacional, eu vou sugerir você acessar a TV Faixa Nobre, se tiver que indicar algum canal de MMA nacional, acho que vai ser esse. Verdade. Mas falta muito, porque, por exemplo... Ó, bicho, sabe o que eu acho absurdo? Desde a época que eu nasci, até hoje, são as mesmas emissoras de TV. E se você for botar, você enche com a mão só. Nós só temos cinco emissoras, velho. Você tá falando de... Ah, vamos lá. SBT, Rede Globo, Record, Rede TV e Bandeirantes. TV Gazeta, TV Cultura é aqui em São Paulo. Lá em Minas não tem elas. Lá no Rio de Janeiro não tem. É uma outra emissora. E se a gente for criteriosos, a gente só tem a Globo. Tá ligado? Verdade. Agora, independente de posição, essas paradas, é outra coisa. Eu tô querendo dizer produção. Quem produz realmente material e material legal é a Globo, cara. É, então... Entendeu? O SBT, ele compra produto e exibe. E muitas vezes não é muito legal, não chama muita atenção. A Rede Record é a mesma coisa. É só gospel. É só gospel. Viu uma parada gospel. Tem muita coisa que a Globo compra pra não deixar outros mostrarem. Sim, é. Esse é o problema. O próprio TUF, né? É, o TUF, o The Ultimate Fighter. Pegou, meteu a banca lá em cima da Rede TV e comprou tudo. Hoje, e aí? Cadê o TUF? É, se bem que o TUF acho que já até parou, né? Também os caras iam pra lá, quebravam a porta, cagavam dentro da piscina, peidavam na cara do outro, andavam pelados. Você acha que o cara vai querer botar a marca dele lá? Não vai, né? Não, e outra que os caras estão fazendo um cenário que não é a realidade. Lutador de MMA não é esses porra louca que nem esses caras estão fazendo. É verdade, né? É uma superação. Lutador saindo da miséria. Não, eu tô aqui, cara, pra realizar meu sonho, pra dar melhora pra minha família, né, mano? Enquanto os caras lá dos cagos... Os caras já tinham histórico de universidade, já tinham a competição vencida. Tinha bebido alcoólico lá, né? No TUF do mundo americano. Teve um cara, eu não lembro em qual edição que teve, que ele pediu pra tomar um soco na cara, não sei se você lembra. Ele sempre encharcado e ficava loucaço. Eu não vou lembrar o nome do atleta, mas chegou um ponto que ele tava bêbado e ele falou pro cara, meu, me desculpa daquela vez, pode me dar um soco na cara? O cara, não, não vou te dar um soco. Ele insistiu tanto que o caratão tá, pá, e deu e o cara... E você fica, mano, que mundo esse cara tá me vendo, tá ali. É igual o Falo, cara, tipo, é igual o Falo, né, mano? No MMA Mundial, cara, os americanos, eles lutam porque eles gostam. É. Porque gostam, né? Tudo bem que tem um ou outro ali que tá aqui precisando, sempre tem as exceções, né? Os russos, cara, os russos já lutam pra ser campeão, porque pra eles só importa ser campeão. Eles ganhando ou perderem aqui. Tem executado bem a missão. Você ganhou a luta? Você perdeu? Já o asiático ali também, tem toda aquela coisa de samurai. Já o brasileiro não, cara. Sempre vem com aquela história triste, né, cara? Pô, os caras não pagam bem, mano. Pois é. O brasileiro tá tão acostumado com isso, que eu acho que se eu fosse um lutador, também incorporando esse lado brasileiro, se eu fosse lutar com o Fedor e fosse pra encarada com ele, mano, acho que eu ia dar um abraço nele, falei, mostra aqui, essa cara de tristeza sua, que ele vai encarar, ele vai pegar, ele fica assim. Você vê os caras, mano, o Fedor até hoje, né? Você fala, esse é o Fedor, velho? Esse é o último imperador, bicho? O cara com aquela cara de... Pô, você olha pro cara e você fala, pô, me abraça, velho. Não, o cara é do tamanho não. O que que tá acontecendo? Eu sou brasileiro. Pô, eu te entendo, pô. A nossa vida é sofrida. Me dá um pedacinho da sua bolsa. Vamos empatar, não vamos dividir a bolsa, né? Igual que o pessoal me entrevista e tal, né? Com a dificuldade e tal, passou muita dificuldade e tal. Eu falei, ó, irmão, a dificuldade era bater o peso, cara, sabe? Porque o meu trabalho era esse, né? Lutar. Não que, igual, né? Eu tô aí junto com o Thunderfile já tem um tempo. Eu sempre facilitei as coisas. Sim. Eu fechava minhas lutas, os caras, às vezes, a escada... Não. Falei, irmão, eu gosto de lutar, mano. Eu gosto de sair na porrada. Igual eu falei, fui lá lutar com o John Allen, né? Lutei com vários ex-UFC, ou caras que depois foram pro UFC. O Edinaldo Lula. Lutei com o Henrique Frankenstein. Todos UFC, ex-UFC. E só lutão, cara. Lutei com o Edinaldo Lula. Edinaldo Lula da Bahia, né? Também já treinei com ele aqui no Corinthians depois, né? Hoje, meu amigo. Lutão. Três rounds. Ninguém não calteou ninguém. Ninguém finalizou ninguém. Pontoação. Lutei com o Henrique Frankenstein. Lá na cidade de Redenção, no Pará. Também. Ele chegou lá. A galera ainda falou, falou, irmão, eu vou nocautear no primeiro round. Irmão, luta de três rounds. Guerra pau a pau. Lá e cá. Lá e cá. Ganhou pontuação. John Allen. Fui chamado na quinta-feira, como eu acabei de falar aí. O moleque já precisava dessa vitória pra ir pro UFC, inclusive, né? Ele fez mais uma luta depois. E foi pro UFC. Precisava aí de uma ou duas já. Já tava bem encaminhado lá com o Steffi. Né? Pô, fui lá. Fui até o terceiro round com ele. E fala pra você, cara. Ele me pegou de um katakatame assim, ó. Que eu... Ela tava lá e ela viu, meu. Eu falei, ó. Meu, já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Já deu até onde deu. Pode... Se aí ele vai ver essa matéria aqui, ele vai ver, mano. Que foi uma luta de quase três rounds, né? No final desse round. Foi no finalzinho, né? É, no final desse round ele catou de katakatame aqui. E pegou mesmo, né? É, pegou, claro. Pegou. Mas eu tava ali de boa, né? Porque a finalização é diferente do nocaute. Eu prefiro ser nocauteado. Embora eu fui nocauteado mesmo, de cair apagado uma vez só. Pelo Gluceno Gladiador, lá de Brasília. Do evento Precolcomut, lá em Unaí, Minas Gerais. No dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário. Fui nocauteado pela primeira vez. Cair apagado. Que presente, hein? Depois acorda assim, assustado, reclamando com o árbitro. Cadê meu presente? Cadê meu presente? Eu tenho uma curiosidade, porque assim, a gente ouve a parada, né? Tipo, ah, o cara desliga, o cara acorda meio sem... Mas como é que é na prática? Oh, aí vai, velho. Não, não que eu queira... Vamos mostrar pra ele como é que é, velho. Eu não que eu queria experimentar, mas... Eu não lembro como eu fui parar no chão. Pra tudo existe uma primeira vez na vida, irmão. Pra tudo existe uma primeira vez. Eu não lembro, cara. Faz que nem o lutador do Tuf aí, ó. Levanta aqui embaixo, Sandrinha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Tem um vídeo dele, depois eu posso mandar pra você ver. Eu tava trocando ali, pá. Aí eu fui jogar um cruzado, o cruzado dele chegou primeiro. Aí, pá, era muito típico. Você vai jogar um cruzado, você abre aqui. Mas isso você viu em vídeo ou na hora... Em vídeo. Na hora você nem viu? Não, na hora eu não vi. Ainda levantei. Eu bati no chão e já voltei reclamando com a arte. Pô, parou. E tal, mas aí ali mesmo, né? Ele falou, enfim, já passou o treinador, o treinador... A gente já tá aqui há cinco minutos esperando você acordar. Aí eu, na hora, rapidão, eu já aceitei. Eu falei, beleza, beleza. Os maluco que foi, então foi. Aí depois eu tive que ver o vídeo pra lembrar como eu fui parar no chão. Ah, sim. É, porque eu já vi também de perto um evento do Babuíno, acho que foi. Eu não lembro o atleta, mas foi o Kevin Santos que nocauteou ele. Entrou a mão do Kevin. O Kevin que é o cara do Gil, né? Mas entrou uma puta mão na cara do maluco. E o maluco, ele não apagou. Ele tava assim, meio que... Ele tava de olhão estalado e meio que tentando ainda reagir. O árbitro interrompeu. E ele... O que que aconteceu? Entendeu? Ele não apagou. Por isso que eu falo. É muito curioso as reações. Porque o cara não dormiu nem nada. Mas ele deu aquela desligada, o juiz reparou e interrompeu. Desligou acordado, né? E ele trocou a ideia com o juiz e falou, tá, mas e aí? Por que que a gente tá aqui? Eu não tô entendendo. Pois é. Inclusive, cara, inclusive, já fica a dica aí pros lutadores que gostam de fazer graça. Eu faço graça, mas não sendo graça como o nocauteado, como o Anderson Silva fazendo graça pro Chris White, né? O Ion Kutelaba. A gente viu o que vai ser? Sim, sim. O Ion Kutelaba lutou com um cara lá, um russo, parece. Né? E o Ion Kutelaba... Mano, tanto que na hora que apresentou, na hora que o Análcer apresentou, o Ion Kutelaba foi lá e se agarrou com o cara já. Ah, é, eu vi, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele já se agarrou com o cara na hora de apresentar. O Análcer apresentou ele assim. Ele já foi lá. Ele já conversou todo, o russo jogou aqui lá. Ele não parou, né? Ele não parou. Foi uma conclusão. Pois é. Você já conversou? Não vi essa. Cara, ele já deu um Kutelaba, né? Sim, sim, de nada, sim. Só que aí parece que ele levou um chute, não foi? Você viu a luta? Ele tomou um chute e aí ele fingiu, aparentemente, deu que ele fingiu que ele tinha sofrido um lockdown em pé. Ah, essa eu vi, aí eu vi, sim. Para que ele tivesse uma reação do adversário dele vir para cima e ele tentar contra-golpear. Só que nessa que ele deu aquela, o árbitro falou, para. Ele falou, como assim? Oi. É. Ué, mas você não está muito tonto aí? Você não andou tomando arcaixá? Você está aí. Eu vi essa luta esses dias. E ele, ah, pera, pode dar. Sim, agora, esse momento eu me lembro, eu não vi a apresentação. Mas é de fato, porque a gente não está numa luta de Kung Fu, que você é no estilo bêbado, né? Sim. Que o cara vai entender o que você está fazendo. Você tomou uma porrada e deu aquela sambada, o Jesus vai, caralho, está dando alguma coisa errada aí. Ele baixou o guarda e disse, se tomar mais uma, a cabeça que ele sai voando, velho. Sim, né? Então, eu vi isso no Instagram, né? E aí está lá os comentários, pô, o árbitro vacilou, pô, o árbitro parou precipitadamente. Enfim, são aqueles comentários, né? De internet. Nós comentamos aqui. Ah, sempre. Ali não era lugar para você brincar e nem fingir. Não, exatamente. Você não pode fingir. Se fingiu que dormiu... Você fingiu com esse cara aí, você fingiu que foi nocauteado, não foi? Não era uma estratégia quando você foi nocauteado lá? Você acabou de contar que foi nocauteado. Sim. Era uma estratégia, na verdade, então. Não, cara. Você só fingiu que foi nocauteado, o cara vim, aí o árbitro veio interromper, cara. Não, mano, estava tudo sob controle aqui, meu. Ai, meu Deus. Pô, eu estava esperando ele vir para usar o meu jiu-jitsu. Você já viu uma chave de joelho? Eu estava esperando, cara. Inclusive, eu tenho uma chave de joelho. Exatamente. Só estava esperando aqui. Quando eu fui lutar no Ox, no Ox lá em Montes Claros, eu comecei a lutar lá em Montes Claros, eu fui lá no Ox, 8x4, contra o lutador Eder Bambu, já falando sobre a chave de perna aí. Conheço. O Eder Bambu, o cara era invicto, acho que ele tinha umas 32 lutas, hoje também tenho contato com ele na rede social, acho que ele tinha uns 32 anos, estava invicto, 10 ou 11 vitórias, pô, bem cotado ali, participava da TFT, que inclusive eram os donos do Ox, o Tatá ali. E o Felipe Lima. E o Felipe Lima, isso, da TFT. Vai um salve aqui, que eles assistem ao nosso programa, viu? Um abraço aí, mestre. Um abraço aí, mestre Tatá, mestre Felipe Lima, né? Então, o Eder Bambu, um cara lá, bem graduado na luta livre, esportiva, né? Um cara grandão, tinha várias vitórias por finalização e tal. Inclusive, foi uma luta transmitida, né, pela emissora de televisão. E... ele, eu queria, ele tinha quase 2 metros de altura, cara. É, o Bambu é grandão, velho. Então, o apelido dele é Bambu, né? E eu querendo manter a luta em pé, eu querendo manter a luta em pé, porque, embora eu tenha algumas finalizações, eu gosto de tocar porra, aí eu mantendo a luta em pé, ele foi e me botou pra baixo, ele me botou pra baixo, e já caiu na meia guarda, caiu na meia guarda ali, e ainda o comentarista da emissora falou, ó, o Gamos tem que tomar cuidado ali, porque senão ele entrar ali com a mão ali, ele é muito bom nesse triângulo de mão. E eu me preparando pra sair aqui, na perna. E ele trabalhando, tentando trabalhar um estrangulamento, e eu saindo pra perna. Aí só quando, blum, girou, peguei de leg lock, cara. Mano, o Edir Bambu, ele já tinha uma outra luta marcada no, no, no Oxford, um mês depois, no Rio de Janeiro, né? Um mês depois, ou seja, ali eu vejo que os caras estavam querendo me fazer de escada. Sim, eu ali estava, né? É. Tipo, não contavam com esse, com a sua vitória. Com a sua astúcia. Não contavam, não contavam com a sua astúcia. Foi uma das, acho que, não, não, não foi minha primeira finalização, não foi. Eu já tinha ganhado outras finalizações. Mas, ali em Montes Claros, foi minha primeira vitória finalização contra um cara que era favorito na luta de chão. Você é preta de Gil? Eu sou faixa roxa desde 2012. Aí você é roxa de Gil. Não treina, não treina. Não leva a sério. Tô surpreendo, velho. Você é roxa de Gil e tem um histórico de trocação, principalmente capoeira e tal. Sim, sim. Como é que você chegou numa chave de joelho tão justa como você tem? Porque foram várias vitórias no joelho, certinho. Cinco de leg lock. Sim. Na mesma posição, saindo da minha guarda, eu consigo encaixar o leg lock. Tanto que, depois disso, alguns lutadores ficaram espertos. Eu tentei pegar de leg lock e o cara se posicionou até, falei, é, né, tá ligado. Eu mesmo, assim, falei, tá ligado, né? Aí aqui não, enfim. Mas eu me especializei nisso, cara, nessa chave aí, saindo da minha guarda. Eu conto com a minha boa absorção de golpe, porque é um risco. Realmente. Você tá ali na meia guarda, no MMA, no jiu-jitsu. A saída, a saída, você se expõe muito, Exato. No jiu-jitsu, tudo bem, né? Você tá ali, o cara não vai conseguir fazer nada, não pode te dar soco, você consegue sair. Então, eu treinei muito isso, né? E, tanto que, quando eu quebrei a minha mão, eu, a primeira coisa, pum, eu caí na meia guarda, virei e peguei de leg lock também. Gotei com a mão quebrada, ganhei de leg lock. Essa foi antes. Quando eu fui em Montes Claros e ganhei do Edge, que era especialista de chão, caiu na meia guarda, já saí pro leg lock. Caiu na meia guarda, saí pro leg lock. Só que eu aguento pancada, né? Eu aguento pancada, os caras me bateram e eu saí pro leg lock e foi sucesso lá em Montes Claros. Tanto que, quando eu lutei no Coliseu, né? Que também foi no cinturão, né? Você ganhou na leg lock também, Também. De um outro cara que, ele já tava, acho que umas 10 lutas sem perder. Ele não era invicto, mas acho que tinha uma só derrota ou duas, bem lá no comecinho da carreira, né? Inclusive o Edder Bamboo, também, como eu falei, ele tava bem cotado, ia lutar no próximo box, talvez estivesse até com o pé no possível UFC, naturalmente, né? Desejo sucesso pra ele, hoje ele já tá, já deve tá aí com uns 35, 36 anos. Já recuperou o joelho também? Então? Já, já recuperou, já lutou, já perdeu, lutou na Rússia, tá aí na atividade ainda, né? Me deu um direto e eu caí, né? Só que aí eu tava bem acordado, eu não caí no lockdown, nem no lockdown, nem no caucho não. Eu caí e já fui nas pernas dele. No que eu caí? Tem um vídeo da luta, né? Que eu caí de joelho no... Fui nas pernas dele, já chamei pra meia, já chamei pra meia e fiquei ali. E me levei porrada. Tem um vídeo da luta, não sei se vocês já viram, depois eu mando pra vocês. Levei bastante porrada aqui na lateral, só que na meia não desisto. Caí na meia, não desisto. E fui e levei a perna. O árbitro era o Robertão, nosso amigo Robertão. Que vem bem de perto, inclusive, as lutas. O Robertão tá sempre aquecendo. Tá bem de cima. Ainda, quando eu tava com ele já, de leg bota... Mas você sabe por quê, né? Porque ele gosta de ver as coisas nos mínimos detalhados. É verdade. Pô, Zé, ele tá embaixo. Então, inclusive, quando eu peguei o Thiago Bahia de Leg Locke, ele ainda fez assim, ó. O Robertão. Não fez assim, ó. Pegou não. Meu, mas não foi milésimo de segundo e ele já tava assim, ó. Não, não pegou. Não pegou, não pegou. Deus me salva. E é muito delicado, né? Porque entre o pegar e o estourar de vez, é uma questão assim de... Não é como numa aula de jiu-jitsu, né? Que você pega ali, aí já solta pra não machucar o colega, né? Ali não. Ali você esticou, depois daquilo ali ia quebrar. Depois daquilo ali... Quando você não ouviu o grito do caboclo... É essa chave de joelho que só é treinada nas graduações maiores, não é? Sim, verdade. Justamente pra evitar lesão, né? Exatamente. Porque se um faixa branca meter uma chave de joelho, ele vai arrancar a tua perna. É verdade. Porque ele não... É muito emocionado, né? Ele vai atrás. Esse feeling, né? Pra segurar ali. Pegou, já soltou e tal. É verdade. Não é igual você tinha falado, né? Eu sou faixa roxa, costumo pegar os caras aqui. Inclusive, já foram cinco. Eu peguei o Egídio Sombra da Noite. Lembra dele? Esse é um... Não lembra? Shadow of the Night. Lembra daquele... O IVC? Não, não. É o IVC? Você lutou no IVC também? Não, não, não. Embora eu tenha uma idade, mais ou menos, eu tava só envolvido com capoeira. Aí eu fui morar em Minas. Aí, quando eu comecei a lutar lá, né? Ainda tava já com 30 anos, mas os caras já estavam aí caminhando para ser as lendas, né? Esses lutadores aí que são as lendas mundiais hoje. Mas, embora eu tenha a mesma idade de Wanderlei Silva, Minotauro, eu tenho quase a mesma idade dos caras, né? Mas eu tava ali com a minha capoeira, só saindo na porrada, nas rodas mesmo, de capoeira, né? Mas o Egídio Sombra da Noite, ele lutou naquele evento que o Wanderlei lutou com o Arthur Mariano. Sim, eu lembro, sim. Isso, então. O Egídio Sombra da Noite lutou ali. Não sei se foi com o Arthur Mariano ou com o Wanderlei Silva, né? Ele é... O Egídio é um pouquinho mais velho. Lutou com 44, ele deve ter ali seu 51. Tá na casa dos 50. E lá em Limeira, lá em Limeira, me chamaram para lutar lá, eu lutei lá. E foi engraçado, cara, porque ele era daqueles antigão, né? Aí ele me chamou em off e falou, ó, na hora da pesagem, eu vou te intimar e tal, e você finge que vai querer me brigar e tal, sabe? Aquele teatro, cara. Lembra que ele entrava com uma caveira? Sim, caraca. Com uma caveira, assim, ó. Nossa senhora, velho. Acabou essas coisas, né? É, isso é muito legal. Acabou isso. Lembra que ele entrava com uma caveira? Aí eu fiquei estranho, porque eu já estava embora, né? Como eu falei, eu sou da idade desses caras, mas já estava em outra geração. Não, luto tem 14 para 15 anos. E finalizei ele com esse leg noque também. Ele era só luta em pé, né? Tanto que ele parou. Acho que foi a última luta que eu fiz com ele. Ele parou e tal. E eu finalizei ele com essa chave de pé. Nessa luta aqui, eu tomei o calote, que foi em São Paulo. Eu estava com febre, estava mal o caramba, né? Não existia coronavírus aí, então eu estava com febre, podia lutar aí. Me lembro, sem corona, que a gente ia para a rua. Mas tem quanto tempo isso? É que eu não lembro mais, né? Há uns 12 anos, certeza. Se fosse outro tempo, eu podia estar aqui morrendo de febre. Hoje eu posso peidar. Posso peidar. Eu não posso espirrar. Espirrar, mas espirrar, aí já sai um milhão daqui. Se cada um cheirar a sua parte, acaba rápido. É, também tem isso. Pensar no coletivo. Pois é. Então, se eu peidar aqui, segura que eu não vou espirrar, mas vou peidar aqui. Então, estava morrendo de febre, com uma íngua nas virilhas, e fui lá e também finalizei com um leg lock. Então, foram esses dois. Foi o Marcelo Paulista, que eu lutei em Suzano, com a minha mão fraturada, leg lock. O Ox, contra o Eder Bamboo, leg lock. E com o Thiago Bahia, no Maceió, leg lock. Você tem uma carreira longa, luta pra cacete. E... A gente tem alguns nomes, é do MMA nacional, que naturalmente são conhecidos, mas por terem atuado no cenário do exterior também, como é os Vanderlei, Anderson Silva, Vitor, enfim. Só que tem caras que são lendas dentro do Brasil, e não dependeram dessa externalização, como... Externalização é legal, hein? É. Como Jorge Patino Macaco. Macaco teve uma carreira no exterior, mas não foi... A maior dele foi dentro, né? O Marcos Domino, Flávio Alvaro, o de Lima. Enfim, tem uma galera que é considerada realmente lendas do cenário, e não dependeram de lutar fora. Você se colocaria, junto com esses caras, como caras, assim, referências no cenário? Ô, cara, eu falo pra você, cara, é até uma honra pra mim, né? Fazer parte desse seleto grupo aí. É, porque na moral, eu por mim, sim, porque, assim, nesse cenário, eu olharia diferente de resultado, independente de resultado. Sim. Porque você é o que a gente acabou de comentar, você chamou, tá lutando, lutou pra cacete, pegou o cara em cima da hora e venceu, então, tipo, porra. Verdade. Mas pra você, você tem essa visão também ou não? Olha, eu costumo falar, inclusive, para as pessoas próximas de mim, meus alunos, inclusive, é que quem nos coloca nessa poção de lenda, né, é a mídia, né? A mídia escreve lenda e as pessoas acreditam que é lenda, né? Então, eu tô aqui com vocês agora, que eu não me acho lenda, quando eu sou o cara que acertei as outras, né? Eu recebo a informação sua de que eu sou lenda, com muito carinho, com muito orgulho, né? Mas eu, 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 eu pessoalmente não me coloco como lenda, né? Mas, é engraçado, que eu não me coloco como lenda, mas eu vejo esses caras como lenda. Eu acho que é difícil de se enxergar nessa situação. e eu acho que se perguntar pra ele, ele também fala, pô, cara, o cara é lenda, mas eu não, eu sou de boa, né? Mas, ó, realmente, os nomes que você falou aí são os nomes, né? Embora, todos eles sejam de São Paulo, né? Todos esses que você falou são paulistas aí, de São Paulo. Não viveu, embora comecei lá em Minas, né? Mas tem aí as lendas... Não, sim, se pegar a catada do Luiz, é porque assim, naturalmente a gente atua em São Paulo, a gente vai se lembrar mais em São Paulo. Exatamente. Mas, com certeza, fora do cenário paulista, tem muito, muito, verdade. Verdade, é porque o negócio... Quando chega em São Paulo, você consegue espalhar pra todo o Brasil, né? Também. Mas é difícil alguém lá de Manaus se espalhar pra todo o Brasil. exato. A televisão tá São Paulo e Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então fica mais fácil esses atletas aparecerem nessas mídias, né? E sabe por que eu falo isso também? O Thunder 4, a gente fez Macaco e Celsinho, na luta principal. Foi. Foi uma puta luta do caralho. Que pra mim, a minha esposa foi nesse evento, até hoje ela fala, meu, eu nunca mais vi uma luta igual aquela. Porque o ginásio do Pacaembu, se eu não me engano, cabia, acho que 4 mil pessoas, tava completamente lotado. Sim. Quando esses caras saíram do vestiário, eles nem tinham sido anunciados pelo Tom Munhoz ainda, porque eles tinham que sair do vestiário e ir pra trás dos telões, pra ir sim. Quando eles saíram dos vestiários pra se posicionar ali, aí o ginásio já veio abaixo, o Tom falava, e aí, não tô ouvindo, tá ligado? Então, tipo assim, foi uma loucura insana e tipo, por isso que eu falo, o Macaco, até mesmo o Celsinho, inclusive, apesar de ter tido uma carreira pequena no MMA, foram 6 lutas, se eu não me engano, 5 vitórias, é um cara que é lendário, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi esse cara lutando e você fala, mano, é diferente do que um cara mais tradicional, tá ligado? Na luta do Celsinho, eu conversei com a esposa dele diretamente, tava vendendo ingresso, e ela falou, tem gente vindo do Rio de Janeiro, você tem ingresso ainda pra vender? Cara, isso nunca aconteceu, tá ligado? Alguém sair do Rio de Janeiro, pra vir até São Paulo, pra assistir uma luta, você fala, caralho, tem uma parada aqui, entendeu? Então foi, por isso que eu te falo, vocês colocaria nessas de ter feito uma diferença também, você concorda, Sandro Busonão? Sem dúvida, sem dúvida. Concorda, sem corda, eu tô comendo. Porque de fato, onde chamou você tava, então você marcou presença, você venceu, venceu nomes importantes, colecionou cinturão, colecionou eventos, eu não lembro de ninguém falar mal do gamete, tá ligado? Ninguém fala, não, eu não curto o gamete, é verdade. É porque na verdade, a gente vai olhar, o UFC cresceu demais, e aí ele acaba sendo a vitrine e o espelho de todos. Mas quem conhece o MMA nacional, conhece a sua história. E aquilo que nós já conversamos aqui, você já salvou vários eventos, eu tenho certeza, bicho, do jeito que eu tenho a cabeça desse cara, aí nós vamos pegar o último minuto do programa pra ele falar qual foram as 70 lutas que ele fez, ele vai lembrar. Falando de tal, falando de tal, depois eu vou falar de tal, que é um cara que tem história. E assim, lutou de luva, lutou sem luva, lutou no ringue, lutou no octógono, lutou com regras, lutou sem regras, entendeu? Foi desafiado na rede social. Já lutou, já lutou evento onde o cara podia pisar a cara dele, e ele já tomou. Então assim, e você lutou? E você lutou super pesado também, que foi com os luzinhos. Isso. Quatro categorias. Então assim, se a gente for olhar o que esse cara fez para o MMA, ele pode ser considerado, inclusive, mais lenda do que aqueles que aparecem na TV. Sim. Porque os que aparecem na TV, tá pago, tá vendido, o cara tá ali, já faz o serviço dele. O dele não, filho. O dele, se ele às vezes, que nem a gente tá comentando aqui, se ele não atende essa ligação aqui, nessa quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, ele já não vai lutar no sábado. É, basicamente isso. É verdade. O UFC é legal, né, é o maior, como nós já falamos, naturalmente, né, mas as lutas ali são muito diplomáticas, sabe? Porque o cara, ele tá com medo de perder. Acho que diferente dos eventos asiáticos, dos eventos brasileiros, e até dos eventos russos, né? Sim. Os caras vão pra guerra. Não, evento russa é loucura, cara. Eu comentei alguns eventos no Bando Esportes, a Rússia é loucura, cara. Os caras vão pra matar, assim como no Brasil, né? Por exemplo, você luta um tânio, você luta outros eventos aqui, o SFT, o Futuro e tal, né? E esse do Circuito Paulista, tem uns outros eventos aí, o Federal, que vai ser agora, mas tinha um KOF, que eu tenho o cinturão dele também, tem um Federação, e vários outros. Tem o... Mr. K, Jackson Fight, Jackson Fight, o Salvador lá, quem faz é o mestre Yuri Carlton, né? As lutas são mais reais, né? As lutas são mais reais. Então, às vezes, os caras lutam assim, no tânio e tal, e quando vai pro UFC, pipoca. É muito... O cara não quer sair da organização, né? Só que assim, isso eu vejo que refletiu no cenário nacional, a gente tem lutas muito mais burocráticas, né? Os caras querem se manter ali em vitórias e tal, querem se manter evidente, e às vezes acaba esquecendo um pouco a sua... Sei lá, ir pra frente. Só que eu acho que isso veio na contramão ao MMA feminino. E por isso que o MMA feminino ganhou espaço pra caramba. Sim. Porque você vê as minas lutando, aqui ou no UFC, é porrada, parça. Entendo não. Mas começaram a cumprimentar depois. Depois falaram, ah, tem que cumprimentar, então tá bom, cumprimenta aqui, tá ligado? Vou fazer um... Puta que pariu também, cumprimentar o atleta, nada contra, tá ligado? Mas vocês já estão trocando ideia lá no vestiário, tá ligado? Vocês já foram apresentar, já dê um joinha aqui, e aí no primeiro round, ainda tudo bem, o cara só quer aquela formalidade, tem cara que é todos os rounds, opa, o cara levanta e cumprimentar, caralho, quer abraçar, e tal. Não, último round e tal, às vezes o juiz tem que separar, fala assim, aqui, sai, vamos começar a borrada. 40 segundos de luta é cumprimentando, tá caralho, tá doido? Verdade. Tipo, você precisa cumprimentar o cara pra avisar que vai ter uma luta, tá ligado? Parece que é isso, é por isso que eu fico vendo, eu falo, não tem sentido. Eu já vi, eu já vi caras, eu já vi caras fingir que vai cumprimentar e pegou nas pernas, derrubou e finalizou. É, é sacanagem, o cara é malandista. Já vi, já vi, já vi, inclusive o nosso amigo aí, o Semir, o Semir que parece que caiu, sabe, o Semir da Lotus? Sim. Ele que caiu, ele foi cumprimentar o menino aí da Junta e Box, o Juntem Box. Tá aí, tá aí porque o nome dele é Semir, Semir, desculpa, mas barata que é louco, vem cumprimentar nada, mas eu vou. Todo mundo ficou chateado, né, mano, com o menino aí e tal, porque ele foi pra cumprimentar, mano, e o cumprimentar, pegou e derrubou e finalizou, cara. Então nem aí. Foi engraçado, só aqui, né, cara, você falou, não cumprimenta, cara, não cumprimenta. Eu sou um cara bem tranquilo, nas minhas lucras, eu nunca tive problema, talvez uma ou outra pesagem, um moleque que veio pra cima de mim aqui, Guilherme Soares, lá de Brasília, que eu lutei com ele em Pará, né, não tem uma cidade de Pará, ele veio assim, na pesagem, ele veio, ele era alto, né, mas eu fiquei quase rodando a ponte, assim, ó, mano, os caras até riram, por exemplo, ele até ganhou de mim, foi uma luta de três rounds, os três rounds ele ficou nas minhas costas, cara, os três rounds ele ficou nas minhas costas, eu falava, ele vai, mano, finaliza, pô, você pegou as costas, então finaliza. Tá aí mais um dado pra você levantar agora, quantos rounds você já lutou na sua vida? Luta eu sei que foi 70, agora round, fi. Verdade, mano. Então é isso galera, muito obrigado pelo acesso, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, esse foi o segundo episódio do nosso podcast, Gamit, você quer deixar o seu último recado, quer se desvide da galera aí? Todos vocês aí, continuem se cuidando, tá? Passem bastante álcool em gel na mão aí, protejam, protejam-se e protejam os seus, valeu? Grande abraço, se cuide. E é isso aí galera, toda terça-feira, sete da noite, você sabe que tem podcast aqui na TV Nocaute, comigo e o São Dribas de Campos, e depois também tem a estreia lá no site do São Dribas, fala aí São Dribas. www.tvfachanobre.com.br, ainda não tem o horário de programação, mas tem 24 horas por dia de artes marciais, então acessa lá e divirta-se. Então é isso aí galera, muito obrigado, se inscreve, deixa o seu like, deixa a sua sugestão, e bora para a próxima. Tchau!